A CIDADE NO BRASIL 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 Estou a ser? Estou, professor. Está tudo bem? Daqui é ao Cristiano Ronaldo. Cristiano, vive. Meu caro Cristiano, eu sei perfeitamente que és tu. Como estás? Olha, por falar nisso, acabei agora mesmo de ler todos os livros sobre a tua carreira, acabei de ler também o Jornal da Bola, o Record, o Jogo, o Asi e a Marca, e mais um porradão de sites online que falam sobre ti, tudo isto em 10 minutos. Bom, e como é que tu estás? Penso que sim, penso que acho que está tudo bem. Professor, estava ligado só por o seguinte, eu acho que é por causa da minha carreira, tipo, 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 quando eu deixava de ser o melhor do mundo, eu acho que gostava também de ser comentador, acho que tenho jeito. E pronto, acho que o professor é o melhor comentador do mundo, eu acho que estava-lhe a ligar para ver se não dava, tipo, tipo, umas dicas. Epá, ao Ronaldo, fico lisonjeado com este elogio, mas atenção, olha, eu por acaso não tenho nenhum abalador. Bom, nem uma nem duas. Bom, o que por acaso até é uma sorte porque se tivesse, como já sabes como é que são as coisas neste país, ainda acabava aqui taxado por impostos por causa da pequenina da bola. Pronto, está bem, mas professor, então tenho tipo, 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 alguma dica? Tenho. Bom, em primeiro lugar, Ronaldo, deves ler muito. Bom. Não, mas eu leio bastante, a mensagem... Ah, olha, muito bem, a mensagem é de Fernando Pessoa, é uma ótima obra para se começar, por isso continua, lê mais, lê mais. Não, penso que, tipo, tipo, acho que a mensagem não é do Fernando, mas, pronto, é de outras pessoas. Neste caso, pronto, é de miúdas, leio mensagens, sei lá, da Irina, leio mensagens de André, da Merch, da Paris Hilton, pronto, penso que também de outras gajas. Bom, não era rigorosamente a isso que eu me referi, mas, bom, já é, já é realmente um começo. Bom, Ronaldo, outro conselho. Acho que deves, por exemplo, tentar encontrar uma bengala linguística que te ajude a estruturar o raciocínio, assim, olha como eu tenho a minha, por exemplo, que é bom, bom, ora, bom, 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 cá está, bom. Pois, mas, ah, professora, que eu não sou bom, eu sou muito bom. Pois, isso é verdade, então, vamos dizer assim, experimenta assim, então, com muito bom. Ora, vamos lá, então, a isto. Eu acho que o primeiro-ministro fez muito bem em seguir à avante com aquela ideia. Muito bom, bom. Olha, realmente parece-me que é capaz de resultar esta bengala. Acho que bengalas, acho que, não sei, acho que bengalas é para os velhos e é para os coxos. Eu penso que acho nisso que é só velho, nisso que é só coxo. Não, Ronaldo, não é dessas as bengalas, não são dessas as bengalas, mas, bom, outra coisa. Se queres ser um comentador, tem realmente a de saber falar bem. É? Mas se eu falo da bengalas? Pois, não pode até dizer oleusidade. Olçidade. Oleusidade. 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 Oleusidade? Tropar. Bom. Muita bom. Ó, Ronaldo, vamos te dizer assim, se queres vir a ser comentador depois de acabar a tua carreira, muito bem, espetacular, eu acho que todo aquilo que tu fazes, fazes muito bem, portanto não tens de te preocupar, de certeza que te vais safar. Bom. Ainda bem, eu acho que... acho que agora fiquei bastante... bastante emocionado com esse elegeu e acho que é um momento bastante importante para mim. Pronto, pronto, pronto. Eu penso que acho que também queria agradecer ao Eusébio. 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 O professor o quê? Nada. Bom. Ô Cristiano. Bom. Fazemos assim. Quando terminares realmente a tua carreira de melhor do mundo vais falar comigo. Dou-te uma série de dicas e de conselhos e entretanto até... Olha, tenho uma ideia. Até podes chegar como mandatário da minha candidatura à Presidente da República. Boa? A Presidente? Bom. Sêbio. Mas entretanto não digas nada a ninguém, ok? Porque eu ainda estou aqui a pensar e tal. Está bem. Está bem. Mas, ô Professor. Sêbio, diz. Ô Professor, quando tipo tipo... Prontos, quando for tipo tipo Presidente, por favor, não... Não, mas ô Ronaldo, eu não vou ser Presidente do Real. Pronto. Tudo bem. Eu não contrato o Messi. Está bem? Está bem. Penso que... Obrigado. E pronto, acho que penso que é óbvio que agora penso que vou treinar todos os dias para ser o melhor comentador do mundo. Ora aí está. Muito bem. Muito bom. 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 Muito bom.